Pois é, voltamos e agora nós vamos conversar com a Paula Dias, ela vai conversar conosco a respeito de um problema muito interessante, ela é especialista em saúde da família e nós vamos conversar sobre o problema de vacinação, mas antes eu quero dizer o seguinte, olha aqui, nós vamos fazer depois de amanhã, dia 1º, a festa lá na cidade de Sabará, especialmente lá em Santo Antônio de Roça Grande, começa a festividade de Santo Antônio de Roça Grande, nós vamos ter naquele dia, no sábado, a partir de seis e meia da tarde, vai ter o hasteamento da bandeira de Santo Antônio, com festa, com foguete, com tudo, depois tem a missa que vai ser celebrada pelo nosso bispo, esqueci o nome daqui, estou tentando abrir aqui, gente, e não estou conseguindo abrir, mas vamos ter uma missa e depois da missa nós vamos para um salão de festas que fica perto da Igreja Nova, onde nós vamos fazer o grande baile show, com o apoio da Metropax, 0800-726-0140, fale com a Metropax, nós estamos lá na Metropax esperando você. Aliás, hoje é o dia que nós estamos comemorando um dia sem imposto, e a Metropax diminuiu, tirou o imposto para você fazer o seu plano funerário, 0800-726-0140, 0800-726-0140. Paula Dias, bom dia. Bom dia, Ciro, bom dia, João. Bom dia, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço vocês. A Paulinha vai cá conversar conosco a respeito desse negócio de a dona de casa e o dono da casa também, né? Os pais estão esquecendo de levar os filhos para a vacina. Nós estamos voltando a ter tudo, ter varíola, sarampo, poliomielite, novamente. O que está acontecendo no nosso país, né? É que os pais estão negligenciando levar os filhos para vacinar, porque existe uma cultura baseada em fake news, baseada em informações que não são verídicas, que falam que se a criança for vacinar, se a doença já não existe no país, para que vai vacinar, para que vai expor a criança a ter uma dor local por causa da vacina, a ter uma febre, né? Após a vacinação, que são reações normais. Então, eles estão deixando de vacinar. E no Brasil, nós temos dados de 2019, agora em janeiro, 10.274 casos de sarampo, 12 mortes de sarampo já no nosso país e correndo risco de perder um certificado internacional de erradicação do sarampo. Doenças que já praticamente já estavam erradicadas no país. Não existia mais no país, né? E também a gente está tendo uma alta crescente da poliomielite, é de pais que não estão levando para vacinar, porque acham que não tem a doença mais no país, então os filhos não vão ter. Então, isso está voltando doenças de base, doenças antigas, e que o Brasil já tinha erradicado na promoção e prevenção à saúde. Nós tivemos alguns problemas aqui no país, e principalmente em Minas Gerais, e no país no seu todo, que contribuíram muito para a volta de algumas, como febre amarela, por exemplo, né? Quando tivemos o programa de Mariana, e a lama acabou com, em todos os afluentes do Rio Doce até o Rio Doce, acabou com os sapos, com os peixes, que eram os predadores naturais da larva do mosquito, não é verdade? Aconteceu também o problema da Venezuela, o pessoal está vindo da Venezuela entrando em Roraima. Tudo sem vacina. Tudo sem vacina, trazendo doenças. Amazonas também, tem surto, Roraima está em surto. Nós tínhamos que ter, tão logo aconteceu, Mariana, como aconteceu para o Madinho, uma campanha de vacinação contra tudo e contra todos nessa região. Mas, assim, eu imagino que se a população fosse vacinada, preocupasse com essa prevenção antes, esses acontecimentos trágicos que aconteceram, não ia ter esse tanto de caso de febre amarela. A gente vê em São Paulo, quando começou os surtos, as pessoas pulando, grade em centro de saúde, brigando para ficar em fila, procurando pela vacina, só quando o caso apareceu. Então, isso é errado. A população tem que entender se existe uma prevenção, nós devemos prevenir para depois, quando vier um, dois, três casos, a gente não ser atingido, né? Paulinha, esse movimento anti-vacina, ele começou quando e onde? Esse movimento, Patrícia, ele teve muita força na Europa em 2017, a gente tem na Itália mais de 4 mil casos de sarampos, porque começou lá esse movimento anti-vacina. E o intuito dele é não vacinar para a criança não ter essas reações. Aqueles pais que se intitulam de zelosos, né? Ah, não quero que meu filho tenha uma dor, não tenha uma febre, mas eles não sabem o mal que estão fazendo as crianças. A Cida pergunta aqui do Bairro Floresta, ela pergunta, Paula, seria esse movimento uma ignorância ou desinformação dos pais? Patrícia, pelo andar do nosso país, eu vejo que é muita ignorância, sim, da população, né? Até porque hoje nós estamos, se você considerar que o país de 40 anos atrás era um país que era desinformado, ninguém lia, não tinha televisão, não tinha internet, rádio, pouca a gente tinha rádio, né? Lembrando que todas essas vacinas são encontradas gratuitamente nos postos de saúde, né? E o nosso país tem o melhor calendário vacinal do mundo. São quantas vacinas? São em média, para criança até 10 anos, ele toma 12 vacinas em média em 25 doses. E ainda tem vacina para o adulto, né? Tem vacina do idoso. Então, é um calendário muito extenso que atinge desde o bebê ao idoso que precisa tomar uma vacina contra a gripe, uma vacina contra uma pneumonia. Aliás, tem pessoas de alguns países chamados Primeiro Mundo Avançados que olham para o Brasil e falam assim, vocês têm vacina? Sim. Vacina contra a gripe? A população idosa toda toma vacina? Que coisa fantástica. Aqui não tem isso, não. Porque as pessoas falam. E por falar em vacina de gripe, o calendário termina agora. Amanhã foi pedido. Amanhã termina a campanha da vacina da gripe, né? Está passando em todos os noticiários. E a partir da segunda-feira, as doses que sobrarem nas unidades de saúde, eles vão redistribuir para toda a população. Ah, então aí, uma informação importante, gente. São as doses que sobrarem. Isso, que sobrar da campanha. Não é que você tem mais uma semana a mais, não, né? O que sobrar da campanha, o Ministério da Saúde lançou ontem, né? Está em toda a mídia, falando que vai vacinar toda a população. Vale a pena procurar, né? Vale muito a pena. Tem mais perguntas aí, Patrícia? Tem mais perguntas. A Ana pergunta para a Paula o seguinte. A Ana, ela que é do Barreiro, obrigada pela sua audiência, pergunta para a Paulinha. Você tem o número de quantas pessoas são infectadas pelo sarampo no país? No nosso país, de janeiro de 2019, foram 10.274 casos e 12 mortes. Isso é assustante, né? Eu fico me lembrando aqui, quando eu era menino, no bairro que eu nasci, em Belo Horizonte, que não tinha água, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha esgoto, não é verdade? Não tinha rua urbanizada. Então, a gente vivia uma vida praticamente de roça. E eu lembro que você tinha sarampo, varíola, né? Todo mundo tinha um pé de sabugueiro em casa, porque diz que a flor do sabugueiro fazia... Pé de que é? Pé de sabugueiro. A flor do sabugueiro fazia chá para combater, acho que varíola, sarampo, essas coisas. Tinha cachumba demais. Cachumba, catapora. Aqueles meninos com catapora. A gente vivia cheio de catapora. Aqueles meninos com catapora. Tinha um negócio que é assim, para se ficar cachumando no bebê. Eu tinha uma mancha de catapora. Tinha essas coisas todas, porque não tinha vacinação. Não tinha vacinação efetiva. E as pessoas, como moravam num bairro muito pobre, não tinham acesso a essas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu me vacinei, eu lembro que a vacina fez um negócio... Um calor, né? Primeira vez que eu vacinei. Quer dizer, eu já era um menino de 7, 8 anos de idade. Hoje não, já sai da maternidade. Já sai e vacina. Qual que é a primeira vacina? BCG e hepatite B. É, BCG e hepatite B. Ou tem maternidade que já tem a vacina, se não tiver, a mãe é orientada aí no quinto dia útil de vida do bebê, procurar um centro de saúde para vacinar essa criança. Paula, lembrando que a Paula que é especialista, é uma enfermeira especialista em saúde da família, você que está nas faculdades também, nas universidades, não é mesmo? O que você acha que está faltando aí para as pessoas terem essa consciência melhor com relação ao cuidado com a saúde, a prevenção? Patrícia, eu vejo que falta mais empenho dos profissionais que estão na ponta, que a gente chama de atenção primária. E dos pais também, né? Dos pais. Mas assim, a gente fala atenção primária, unidade básica de saúde, mais conhecido como posto de saúde, né? Eu trabalhei com vários enfermeiros, enfermeiros maravilhosos e enfermeiros que eram omissos dentro da sala de vacina. Então, teve uma época que eu fui coordenadora da imunização no meu município e eu e a minha amiga, que era minha parceira, a gente cortava um dobrado para pedir o enfermeiro para ir na casa, orientar, fazer palestra, ir nas escolas e buscar o calendário vacinal, né? A gente vê que tem o Bolsa Família, que para a mãe poder manter aquele valor do Bolsa Família tem que estar com a vacina em dia. Então, leva ao centro de saúde para se vacinar só para manter aquele valor, porque o nosso país precisa dar algo para receber, né? Então, eu acho que a gente não pode ficar muito nessa barganha da vacinação. Ninguém tinha que mandar o filho para a escola só depois que o filho estivesse na escola que ia receber o Bolsa Família. Não podia, né? Ir para a escola é obrigação dos pais de colocar... E vacinar também é uma obrigação, né? Quando o senhor fala que não tinha moradia, não tinha saneamento básico, a gente tem a Constituição Federal de 88, que vem a Lei 8080, que é a criação do SUS, lá fala sobre os fatores determinantes e condicionantes de saúde, que é a prevenção, promoção e proteção. Aliás, eu gosto até de chamar a atenção que sempre tem uma discussão, né? E eu trabalhei na Copasa há algum tempo e sei o quanto é importante você colocar água e esgoto numa comunidade. Quando você tem água e esgoto, você tem mais saúde. Muito mais saúde. Então, dizendo que quando você aplica em água e esgoto, você não está aplicando em saúde. Está aplicando em saúde, sim. Lógico, é um investimento. Quando você faz um tratamento de esgoto para deixar o rio mais limpo, você está aplicando em saúde, não é verdade? Está dentro da lei 8080, que fala o saneamento básico como um fator determinante e condicionante. É prevenção, promoção e recuperação da saúde. É verdade. É muito importante. Tem abraço aqui para... Ó, a Paulinha está fazendo sucesso aqui, viu, Asir? Beleza. Cláudia Venceslau é a sua aluna. Está mandando um abraço para você. Oi, Cláudia. Um abraço. É. Ó, tem aqui também. O Gilmar está perguntando. Ah, sim. Ele fala que já foi para vacinar, mas não tinha vacina da gripe. Mas ele não fala qual bairro que ele é. É, tem que voltar, Gilmar, na unidade básica de saúde mais perto da sua casa, né? Não sei qual município também. Ele não falou, né? Não falou o município. Ou então, em algum outro bairro, sim. Pode, Patrícia. A gente tem os conceitos da universalização, da integralidade dentro das leis que garantem que eu posso vacinar em qualquer unidade de saúde. Pois é. Paula Dias, muito obrigada. Eu que agradeço. Ou enfermeira que veio falar conosco aqui sobre o problema da vacinação. Olha, conscientize. Não vacinou ainda, não? Procure um posto médico rapidamente para você vacinar. Principalmente você que é idoso. Está na hora de vacinar. Paulinha, muito obrigado. Eu que agradeço, Asir. Obrigada, Patrícia. Gratidão e alegria. Prazer te receber. Muito obrigada. Obrigada, Asir. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti